E os transportes marítimos voltaram a provocar aceso debate entre os vários sujeitos parlamentares. Olavo Correia e Rui Semedo tiveram momentos de intensa troca de galhardetes entre quem fez melhor no passado e agora no presente no setor dos transportes marítimos. Nenhum único barco que está ali. Só mais tarde, que bem Chiquinho, que bem Dona Tututo. Transporte marítimo, concessão falha. Na qualquer país civilizado, a hora que faz a concessão está rompendo a concessão. E nós não. A concessão está falha. Em vez de romper a concessão para não ir para a nova concessão, não está prêmio à empresa, não está basura recursos de Estado, que tudo o Cabo Verdeano também paga para daquela empresa. O principal compromisso de concessionária era adquirir barcos. Era cinco barcos. Nenhum falha há dias, mas tarde, a partir do financiamento do Banco Mundial, estava a cumprir quatro barcos da entrega concessionária. Hoje, onde Nenhum está tremendo um bocadinho, está marcando a conversa, está falando, não, se for necessário, está aí. A conversa de Nenhum trabalha muito pouco nesse aspecto ali. Se vocês tivessem feito tudo bem, hoje vocês estariam a governar Cabo Verde. E não onde estão hoje, na oposição, que é o vosso lugar e vão continuar. Transportes Marítimos foi concurso público internacional. Uma empresa ganhou. Nós criamos uma empresa Cabo Verdeana, com 49% de acionistas Cabo Verdeanos. Temos hoje 11 armadores, 10 armadores Cabo Verdeanos e um estrangeiro. Nós não estamos aqui para olhar para a empresa em concreto. Estamos aqui para garantir nível de serviço. Tudo aquilo que for necessário ser feito, para que possamos garantir regularidade, frequência, segurança, qualidade de serviço nos espaços marítimos, o Governo de Cabo Verde irá fazer. Os espaços marítimos é importante para a economia, é importante para a inclusão social e a inclusão territorial, é importante para amplificarmos as oportunidades para os jovens, para as mulheres que estão em torno de Cabo Verde, é importante para aumentarmos o potencial de crescimento da nossa economia. Portanto, é um investimento com retorno económico, com retorno político e com retorno social. O Governo de Cabo Verde vai continuar focado a investir no plano institucional da governança, no plano financeiro, se for necessário, para podermos garantir que isto aconteça. Os Cabo Verdeanos podem confiar. Vamos conseguir atingir um nível ótimo de excelência ao nível dos espaços marítimos. nos destruí o setor marítimo de Cabo Verde. Durante o nosso tempo, bem para fundo, Barlavento, Mosteiro, Vicente, John Miller. Durante o nosso tempo, desaparece Rotardão. Ti hoje quer saber onde está. Durante o nosso tempo, em Calha, Pentalina B, Salrei, Terri 3. Durante o nosso tempo, tive um acidente. Terrafal, Solbi. Durante o nosso tempo, nós conseguimos abandonar a Praia da Guada, na Estaleiro. 3 de Janeiro, encostado no Calha. Nós conseguimos que uma empresa privada deixe dois barcos, Jet Caraíbe e Autojet, fundeados da Estraga, Ticaba, na Porto Grande de São Vicente, e mais grave. Nós conseguimos comprar um barco para 11 milhões de euros, que se nome é Criola. E, quando não toma governo, não é tchau parado. Na Doca, tem mais de 3 anos. Governo assinou um contrato há bem pouco tempo. Aquele contrato é que tive o pé para andar. E o governo tornou a fazer um outro contrato com o nome da adenda. Não, ele não é adenda. É um contrato novo, em que o dinheiro do contribuinte vai ser cerca de 6,6 milhões de euros por ano. Você é que a poder permitir que, desse forma, o dinheiro do contribuinte continue a voar. E aí Obrigado.